No mercado da Ribeira O Chico quando ele passa por ela, ela sorrindo escarrada Por aí o Chico a cautela, não dá pra ela nem diz nada Que é linda ela quando calha ao ver que o Chico se aveira Por daqui é que ela paga para estremer toda a ribeira Namoram de manhãzinha e da forma mais diversa Dois caixotes de sardinha, são dois dedos de conversa Pra quem de cá boca cheira, que depois de tanta fita O Chico de volta em manhã, prega dois beijos na Rita Quando ele passa por ela, ela sorrindo escarrada Por aí o Chico a cautela, não dá pra ela nem diz nada Que é linda ela quando calha ao ver que o Chico se aveira Por daqui é que ela paga para estremer toda a ribeira Que é linda ela quando calha ao ver que o Chico se aveira Por daqui é que ela paga para estremer toda a ribeira Que é linda ela quando calha ao ver que o Chico se aveia Que é linda ela quando calha ao ver que o Chico se aveia Que é linda ela quando calha ao ver que o Chico se aveia